Eu sigo o sol Eu tô no dente da serpente, eu tô na jaula do leão Dançando na chapa quente do fogão Vou sozinho em meu caminho, cê não vai me acompanhar Apaguei minhas pegadas pra você não me alcançar Deletei minhas palavras pra você não rastrear Sou mais um sobrevivente namorando a solidão No meio de tanta gente sem direção Meu caminho é só comigo, cê não pode acompanhar Ah... 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 Ah Fora dessa estrada pra ninguém me acompanhar Hora certa, madrugada, longe do seu doce lar Tô na beira do acidente, tô na boca do vulcão Distante de toda gente que tem razão Eu tô no dente da servente, eu tô na jaula do leão Dançando na chapa quente do vulcão Sou mais um sobrevivente namorando a solidão Ah, ah, ah Sou mais um sobrevivente namorando a solidão A curva da cintura vai pra lá A beira da cadeira vem pra cá Deixa a onda chegar Bem devagar A perna da menina quer mexer E a neplina vai humildecer Deixa a seiva correr Vem Vem Devagar O dia nasceu Amadureceu A fruta caiu Semente 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 Vem 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 Devagar Devagar Vem 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 O rabo da sereia quer mexer Seu rebolado Seu rebolado quer me enlouquecer Vem 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 devagar Vem devagar A terra traz, a terra leva, a terra leva e a terra pesa e fica perto de você. A terra pé, a terra pedra, a terra céuda, a terra terra e fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. A terra virgem, terra velha, o barro, grama, lama, relva e fica perto de você. A terra, grão de chão, a terra terra, berço, pão e guerra e fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. A terra, grão de chão, a terra terra e fica perto de você. A terra some além do monte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. A terra carrega e descarrega, rega, 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 rega terra. A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega A terra carrega e descarrega Você muda mais alguém Alguém muda outro alguém Que muda você também Você muda cada momento A música muda o tempo Você é um instrumento A música muda você Pra melhor, pra melhor Pra melhor A música muda o tempo A música muda o corpo E a dança ajuda a mudança A música de um outro Desfaz a sua distância O mundo muda você Os outros te mudam muito Você muda pra crescer A música muda o mundo Pra melhor, pra melhor Pra melhor A música muda o vento O pé também muda o chão Assim como o pensamento Muda a sua sensação A música muda tudo E tudo muda você Você é você porque muda A música ajuda a ser A música muda o chão A música muda o chão Ia, ia, ó, ia, 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 ó, ia Irmão, cair, caber, não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber, não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber, não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão Irmão, cair, caber, não No oco do soco que daria ou No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelho espatifado Ou algo assim não, em algodão O que o seu som faria contra Irmão, caí o cabelão O oco do soco que daria o No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelhos, patifada ou algo assim Não, em algodão Irmão, caí o cabelão O oco do soco que daria o No eco seco que o seu som faria contra Pedra, espinho, espelhos, patifada ou algo assim Não, em algodão Mãe, caí o cabelão O que o seu som faria contra O que o seu som faria contra Não, em algodão O que o seu som for Se você não disser o que você quer Ninguém vai lhe atender Se você não souber o que quer Não vai nem poder dizer Se você não se der A chance de tentar saber o que quer Nunca vai nem saber Como poderia ser Se você não se der A chance de tentar saber o que quer Por isso diga Sendo quem souber Saiba Sendo quem quiser Queira Sendo quem se der Diga Sendo quem souber Saiba Sendo quem quiser Queira Sendo quem se der Diga Sendo quem souber Pra que eu possa perceber Pra que eu possa ao menos responder Pra que eu possa entender Pra que eu possa lhe atender Por isso diga Sendo quem souber Saiba Sendo quem quiser Queira Sendo quem se der Por isso diga Sendo quem souber Saiba Sendo quem quiser Queira Sendo quem se der Por isso diga Sendo quem se der Por isso diga Sendo quem souber Queira Sendo quem se der Por isso diga Sendo quem souber Sendo quem souber Saiba Sendo quem quiser Sendo quem se der Sendo quem se der Eu sou o senhor Meu levador me chamam de senhor O garçom me pergunta o que vai querer senhor Gosto de ser um senhor O porteiro abre a porta pra um senhor As pessoas cumprimentam um senhor Todo mundo respeita um senhor E tenho muito pouco tempo e no meu tempo Cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco tempo E tenho muito pouco tempo e no meu tempo cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco tempo Devo ser um senhor Eu tenho um carro de senhor Eu uso um terno de senhor Sim, senhor Me chamo de senhor E quando eu gasto dinheiro eu troco, senhor E se deixo com o jeito a dizer obrigado, senhor E tenho muito pouco tempo e no meu tempo cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco tempo E tenho muito pouco tempo e no meu tempo cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco tempo E estou sempre ocupado E ando sempre apressado Pois tenho um monte de trabalho Pra fazer valer o meu salário Mas tenho meu tempo ocioso Para gastar do jeito que for mais gostoso E posso ver televisão Deitado na cama com o meu robão Um robô, um senhor De elevador me chamam de senhor O garçom me pergunta o que vai querer senhor Gosto de ser um senhor Gosto de ser um senhor Bordeiro abre a porta pro senhor As pessoas cumprimentam um senhor Todo mundo respeita um senhor E tenho muito pouco tempo e no meu tempo cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco tempo E tenho muito pouco tempo e no meu tempo cabe sempre menos tempo O tempo de um senhor é muito pouco pouco tempo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ou entra na dele como ele Ou ele usa a sua cara Eu desvio ao zelo do espelho Ou ele fica cara a cara Tem cara na sua cara Ou desliga, toque, apaga, para Ou encara quente cara Ou descobre a cara desse cara Sua máscara escancara Tem cara na sua cara Tem cara na sua cara Tem cara na sua cara Cara, tem cara na sua cara Tem cara na sua cara Tem cara na sua cara Ou entra na dele como um elho, ele usa a sua cara Ou desvia o selo no espelho, ele fica cara a cara O desliga, torne, apaga, para ou encara, quem te encara Ou descobre a cara desse cara, sua máscara escancara Tem cara, tem cara na sua cara Cara, tem cara na sua cara Tem um cara na sua cara Tem um cara na sua cara Um, dois, três Penso em você outra vez Dez, cem, mil Sua miragem sumiu ABC Volto a pensar em você Sim, sim, sim Fico sozinho e vazio Como a boca de um bebê voraz Buraco negro que não cansa de ansiar por mais O que você me faz Um, dois, três Penso em você outra vez Um, dois, três Como a boca de um bebê voraz Buraco negro que não cansa de ansiar por mais O que você me faz Um, dois, três Penso em você outra vez Dez, cem, mil Sua miragem sumiu ABC Volto a pensar em você Pseu, pseu, pseu Fico sozinho e vazio Fico sozinho e vazio Pseu, pseu, pseu Pseu, pseu Se ando cheio Me dilua Se estou no meio Conclua Se perco o freio Me obstrua Se me arruinei Reconstrua Se sou um fruto Me rua Se vira um muro Me rua Se te machuco Me doa Se sou um futuro Evolua Você que me continua Você que me continua Você que me continua Se eu não crescer Me destrua Se eu me secar Me distraia Se me ganhar Distribua Se me perder Subtraia Se estou no céu Me abençoe Se eu sou seu Me possua Se dou um puro Me sui Se sou dou um puro Polua Você que me continua Você que me continua Você que me continua Se eu sou um puro 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 Se sou voraz me sacie Se for demais atenue Se fico atrás a subir Se estou em paz tumultue Se eu agonio me alivie Se me entedio me derrua Se te bloqueio desvi Se dou recheio usufrua Você que me continua 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 Trinta e poucos anos ou mais Um tremor discreto na voz Unhas de esmalte e lilás Nos dedos das mãos e dos pés Nuvens passam tão devagar Nos cabelos cor de avelã Quando fala sinto exalar Sua língua doce eu telã Não vou te deixar na mão Nem vou te deixar a pé Prêmio de consolação Faz de mim o que quiser Eu tenho um coração de mãe Eu tenho um coração de mãe Eu tenho um coração de mãe Quando se debruça no bar Os seus olhos cruzam os meus Me convida para dançar Vai embora e não diz adeus Salto alto no meio fio Madrugada já quase dia Nem um táxi passa vazio Posso te fazer companhia Não vou te deixar na mão Nem vou te deixar a pé Prêmio de consolação Faz de mim o que quiser Eu tenho um coração de mãe 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 E depois de um ano ou um mês Aparece triste a batida Para me ferir outra vez Para eu lhe curar a ferida Trinta e poucos anos ou mais Um tremor discreto na voz Unhas de esmalte e lilás Nos dedos das mãos e dos pés Não vou te deixar na mão Nem vou te deixar a pé Prêmio de consolação Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Eu tenho um coração de mãe 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 Elisa, Elisa, Elisa Agarra meu pescoço Elisa, Elisa, Elisa Cata meus piolhos Enfiando as unhas e os delicados dedos Na floresta desses meus cabelos E a Elisa, Elisa, a Elisa enrosca o meu cabelo Elisa, Elisa, escova e o divide ao meio Faz algumas tranças, vai me descabelando Nós crianças de 13, 14 anos Elisa, Elisa, nós não ligamos pra ninguém Elisa, Elisa, um com o outro estamos bem Teus 20, meus 40 Se você pensa que isso me atormenta Saiba que eu não ligo, Elisa Elisa, Elisa, Elisa Agarra meu pescoço Elisa, Elisa, Elisa Cata meus piolhos Enfiando as unhas e os delicados dedos Na floresta desses meus cabelos Que a Elisa, Elisa, a Elisa enrosca o meu cabelo Elisa, Elisa, escova e o divide ao meio Faz algumas tranças, vai me descabelando Nós crianças de 13, 14 anos O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.